Criança preguiçosa, desleixada, sem interesse? Com certeza você já ouviu esse tipo de reclamação ou até mesmo já pensou isso sobre alguns comportamentos de crianças. Às vezes os pais me falam assim, ele sabe fazer, ele sabe falar, mas só quando ele quer. Mas será que estamos falando mesmo de preguiça? Vem comigo que esse é o tema do vídeo de hoje. Junto ao desinteresse, muitas crianças podem ainda apresentar agitação, falta de atenção e rapidamente os pais podem interpretar a situação como frescura e tendem a achar que a criança não faz a atividade direito porque não quer. Mas devemos tomar cuidado com a culpabilização da criança. Sabe quando a gente acha que tudo é porque ele não quer, ou porque ele não está com vontade, ou porque ele quer nos provocar? Se o pequeno está demonstrando esses sinais, há indícios de que o desenvolvimento não está ocorrendo de maneira tradicional e dificuldades reais podem estar impactando a aprendizagem. Se olharmos os dados mais recentes do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, uma a cada 36 crianças de 8 anos de idade é autista. Diante desse número expressivo, é mais provável que a sua criança apresente um transtorno do que uma frescura. Crianças assim podem apresentar dificuldades nas funções executivas do cérebro. Às vezes ela não tem um diagnóstico, mas ela tem traços de alguma inabilidade, como por exemplo, memória de trabalho. Sabe quando você tem uma aprendizagem? Você aprende uma coisa e você precisa manter e fazer uso dessa informação quando você quer. Flexibilidade mental, adaptação diante de obstáculos ou mudança de perspectiva. Controle inibitório. A hora que você vê, você já falou, você já fez e não conseguiu segurar? Pois é, então. E também dificuldade na atenção com os nossos pensamentos e emoções. E ao receber estímulos da forma errada, se forma um ciclo negativo de problemas. A criança demonstra desinteresse por não ser compreendida e estimulada da forma correta. Quando apresenta mais desinteresse, recebe punição e interpretação de má vontade, o que gera desmotivação e menos acesso a reforço positivo. E, por fim, retornando ao desinteresse. Isso causa um impacto gigantesco também na autoestima, na alegria e na motivação da criança, que vai diminuindo ao longo do tempo. Por isso, pais, familiares, profissionais de saúde e educadores, estejam atentos se a criança apresentar sinais como falta de motivação, dificuldade para regular emoções, dificuldade para planejar tarefas ou dividi-las, impulsividade e pouca noção de tempo. Procure ajuda especializada e busque realizar uma avaliação junto à equipe multidisciplinar. E aproveita e compartilha este vídeo com mais pais e tutores para que a informação chegue ao máximo de pessoas possível. Considere olhar para o pequeno com outra abordagem, com mais acolhimento, paciência e amor. O autismo e o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, eles não têm um marcador biológico, não têm um exame de sangue que você faça, não têm um exame de imagem que mostre isso. Diferente de uma síndrome de Down, por exemplo, que gera mais empatia quando olhamos a criança e vemos que há um distúrbio visível, os pequenos com transtorno do neurodesenvolvimento apresentam novas formas de aprender, diferentes da maneira habitual. Isso exige observação e capacitação para entender outras maneiras de apresentar o conhecimento e reforçar de maneira positiva cada passo que a criança dá em direção a um objetivo final, a um comportamento que nós queremos que ela desenvolva. Eu sou Maíra Gaiato, psicóloga, neurocientista e especialista em desenvolvimento infantil e autismo. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilha e se inscreve no meu canal para não perder novos conteúdos e fazer com que a informação chegue para mais pessoas. Até a próxima, tchau, tchau!